Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é segunda-feira, começando a semana com mais um Top 5. Eu vou falar sobre um tema que eu gosto, acho que vocês também gostam, que é videoclipe. E no início dos anos 80, a maioria das bandas, dos grandes artistas, usavam videoclipe como o principal meio de divulgação de sua obra. Muitos fizeram bom uso dessa ferramenta, clipes que se transformaram em pedaços históricos da música. Outros se transformaram também em história, mas por um outro lado, pela polêmica. E a polêmica é aquilo, gera problemas, mas também gera muito marketing, não sei o quê. E videoclipes polêmicos, a gente tem um bando, daria para fazer vários vídeos sobre esse tema. E hoje é exatamente isso, a gente vai fazer um Top 5 sobre os videoclipes mais polêmicos da história da música. 5. I Want to Break Free do Queen O Queen já estava meio em baixa nos Estados Unidos, no início dos anos 80. Eles tinham feito um videoclipe de body language, da música do disco Hotspace, que não caiu muito bem por causa da letra. Mas no I Want to Break Free eles se superaram. Os quatro integrantes fantasiados lá de donos de casa, Fred Mercury de sainha, bigodinho, um enchimento no peito. Acho que as zelosas famílias norte-americanas não gostaram muito dessa ideia. Depois disso, o Queen nunca mais se apresentou nos Estados Unidos, ficou uma relação meio esquisita lá. Enfim, um videoclipe polêmico que marcou uma era, os fãs do Queen adoram, eu adoro esse videoclipe, mas que gerou lá esse problema nos Estados Unidos. Então fica aqui no nosso quinto lugar desse Top 5, I Want to Break Free do Queen. O videoclipe foi inspirado numa história real e conta a história de um garoto lá com seus 15 anos de idade que é judiado na escola, sofre bullying, né? Eu acho que nessa época, início dos anos 90, a gente ainda não usava esse termo do bullying. Então ele sofre tudo isso e em determinado momento do videoclipe aparecem todos os colegas da sala dele imóveis, todo mundo com marca de tiro. Enfim, uma coisa pesada e não muito incomum nos Estados Unidos, né? Às vezes a gente tem essas coisas de pessoal na escola, assassinato, moleque lá que dá uma lua que sai matando todo mundo. Inclusive, esse videoclipe foi citado entre as razões do jovem norte-americano Barry Lucatis ter matado três pessoas em fevereiro de 1996. Foi citado lá no processo, teria sido uma inspiração, não sei que fim levou esse processo. Esse videoclipe, pessoalmente, pra mim foi um dos que mais me marcou no início da era da MTV no Brasil, né? Então fica aqui essa polêmica. Quarto lugar, Jeremy do Pearl Jam. Três, Sense, Marilyn Manson, automutilação, muito sangue, uso de cocaína, um dos videoclipes mais polêmicos, né? Desse anticristo, super-star. O vídeo foi proibido em todo o território dos Estados Unidos. Ele teve que filmar uma versão mais light pra poder passar na MTV, mas é aquilo. Ninguém deu bola pra versão light, o que ficou foi a versão pesada mesmo. Então, nosso terceiro lugar de videoclipes mais polêmicos da música, Sense, do Marilyn Manson. Dois, Closer, Nine Inch Nails. Tem nudismo, tem sadomasoquismo, insetos nojentos, uma cabeça de porco rodopiando, um macaco crucificado, enfim. Show de horrores nesse videoclipe que foi dirigido pelo Mark Romanek, né? Um dos maiores nomes de direção de videoclipe. Ele fez vários outros, trabalhou com Michael Jackson, Madonna, R.E.M., Beck, David Bowie. Inclusive, ele trabalhou com Johnny Cash também no videoclipe de Hurt, que é uma belíssima versão de uma música do Nine Inch Nails também. É um dos melhores covers da história do rock. Esse videoclipe me marcou muito durante uma época, bem pesado. Nem sei se tem no YouTube essa versão, se tá censurada ainda, deve ter. Enfim, nosso segundo lugar aqui de videoclipes mais polêmicos do rock, Closer, do Nine Inch Nails. Um, Smack My Beat Up, do The Prodigy. É um videoclipe que foi considerado machista, foi banido em todo o planeta, esse clipe. Barra pesada. Ele mostra... O clipe todo tem uma ideia interessante, que é uma perspectiva em primeira pessoa, a câmera ligando, você vê como se fosse uma pessoa olhando, né? Você não olha a pessoa, só vê o que ela faz. E o que que tem? Tem bebida, tem uso de cocaína, de heroína, violência, nudez, sexo, um atropelamento no final. E no final, exatamente a surpresa. Esse personagem que a gente não sabe quem é, se olha no espelho e, na verdade, é uma mulher que desmaia na cama no final. Como eu falei, o vídeo foi banido universalmente da televisão, mas mesmo assim foi indicado a quatro troféus do Video Music Awards da MTV em 98. Ainda ganhou duas estatuetas e também ganhou aqui o nosso título de videoclipe mais polêmico da música. Então é isso, pessoal. Esse foi o Top 5, os videoclipes mais polêmicos da música. Espero que vocês tenham gostado. Tem vários outros, mas eu vou guardar para fazer um volume 2 qualquer dia desses. Eu sei que vocês vão me ajudar no comentário. Eu me lembro logo do Relax, do Frank Goes to Hollywood, do What It Feels Like for a Girl, da Madonna, um videoclipe super polêmico também. E tem vários outros. Me ajudem aqui embaixo nos comentários qual o videoclipe mais polêmico, na tua opinião, para a gente fazer um volume 2 em breve desse vídeo. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!